De volta, gente! Falei pra vocês que era rapidinho? Só foi alguns segundinhos, né? Então vamos lá, vamos aí conversar um pouco mais sobre esse texto, né? Sobre essas aí tão exigidas habilidades de liderança. Na verdade, aí tem apenas algumas delas, né? Não tem todas, tá? Então a gente vai conversar sobre essa proposta aí do texto, tá bom? Então todo mundo preparado? Pegaram o caderninho aí com as anotações pra checar aí as respostas de vocês? Então vamos lá. Não tô achando o texto, porque eu tenho como voltar aqui. Tem... Pronto, achei. Aí. Pronto. How to build leadership skills, né? Então como desenvolver a habilidade de liderança. Vamos ver aí o que o texto traz pra gente? Então, o texto traz aí são seis, né? Seis aí dicas, seis estratégias, né? Então vamos lá. Eu acho que vocês já leram, né? Então vamos lá. Pratice discipline, né? Então pratica a disciplina, né? A good leader... Vou ativar aqui a canetinha. A good leader... Então pratica a disciplina. A good leader always works with discipline, né? Então bom líder sempre trabalha com disciplina, tá? Take on more projects, né? Então se envolva aí, crie novos projetos, né? You can become a good leader by taking responsibilities, né? Então quando você assume novos projetos, Então você com certeza vai assumir mais responsabilidades. You have more responsibilities, more work experience you get, né? Então com mais responsabilidades, mais experiência de trabalho você tem, e nesse you become a good leader. E dessa forma você pode se tornar um bom líder, tá? Learn to follow, né? Então aprenda a seguir, tá? Follow some great personalities, né? Qual é a dica dele, né? Siga grandes personalidades. It will motivate you, né? Então isso vai motivar você. While working, follow the rules and regulation, né? Então enquanto estiver trabalhando, siga as regras, siga os regulamentos, which will help you to maintain a good image, né? E isso vai ajudar você a manter uma boa imagem, tá? Inspire others, né? Inspire as outras pessoas, né? Create a personality that people get inspired by you, né? Então crie uma personalidade, né? Que as pessoas se inspirem através de você, né? Though it can be a tough job, né? Apesar de ser um trabalho bastante difícil, né? So you can motivate other people toward their goal direction, né? Então você pode motivar outras pessoas em direção ao alcance dos objetivos delas, né? Keep learning, né? Então continue aprendendo. Learning is a continuous process, né? Então aprendizado é um processo contínuo. So try to master the things you know. Então tente aí, né? Master, né? Assim, aumentar as coisas que você conhece, né? Aprimorar. Learning new skills and tricks to manage your work can give a great impact on your career, né? O que ele fala, né? Aprender novas habilidades, né? E como administrar o seu trabalho pode dar a você um grande impacto na sua carreira. Resolve conflicts, né? Try to solve problems, né? Então tente resolver problemas. Think practically, né? Pense prático, de forma prática. And solve them by mutual understanding, né? E resolva-os aí através de uma compreensão, de um entendimento mútuo, né? Vejam aí que interessante esse texto, né? E aí eu deixei pra vocês uns exercíciozinhos, né? Pra vocês fazerem umas questões subjetivas aí pra vocês. Então quais as estratégias para desenvolver habilidades de liderança, né? Ele trouxe N habilidades aí, certo? Então quais que vocês relacionariam, né? Não precisa dizer todas. Me falem aí duas, pelo menos, o que vocês acham. Compartilhem comigo aqui no chat. Eles falam, ele fala lá, são seis, né? Ele traz seis habilidades de liderança, tá? Vou voltar lá. E aí o que vocês acham? Qual dessas aí mais chamou a atenção de vocês? Pelo menos uma. Cada um escreve uma que chamou a atenção no chat pra mim. Pode ser. Vamos lá, Gabriela Esmeralda. Quem mais? A Santa Rosa do Piauí, né? O pessoal de Santa Rosa, tô vendo aqui que tá participando. E os outros, tem que fazer a chamadinha. É Avelino Lopes, Brasileira, Cristino Castro, Colônia do Gurgueia, Dom Miguel Lopes, Eliseu Martins, Francisco Aires, Santo Antônio de Lisboa, Simões, São Miguel do Tapuio, Santa Rosa, quem mais? Várzea Branca. Vamos lá, gente? Pelo menos uma. E eu acabei de falar delas. Qual foi a que chamou mais a atenção de vocês? Nenhuma chamou a atenção. Nenhuma é legal. Na opinião de vocês. O que vocês acham? Tá todo mundo tímido. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou escrever duas, tá bom? Se vocês se sentirem mais confortáveis. E aí, vocês podem me falar outras mais. Tá? Então, vamos lá. Ó. Take on more pride. Poderia ser até em português. Inclusive, é em português. Não tem o que ter vergonha, tá bom? Então, ó. Praticar disciplina, né? Deixa eu escolher uma aqui legal. Ah, eu adoro essa daqui. Que é o Keep Learning, né? Ó. Vou resumir assim, ó. Aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo. Tá? Ele fala lá também em ter disciplina, né? Praticar disciplina, tá? Ok? O que mais? E aí? Vocês querem me dizer algum? Continuam tímidos? Tá bom. Então, vamos lá. Retiro do texto Subject Pronouns and Object Pronouns, tá? Então, eu quero que vocês voltem lá no texto. Eu vou colocar ele aqui pra vocês, já que eu tô vendo que vocês estão meio assim, né? Ó. Eu vou marcar aqui, ó, alguns trechos pra vocês lerem. E aí, vocês vão me dizer, né? Cadê o Subject e cadê o Object Pronouns nessas passagens, tá bom? Então, pode ser bem rapidinho. Vamos lá, dois minutos pra vocês. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto